Música A minha mãe traz uma coisa de educar, ela é educadora, né? A vida inteira foi, sempre teve uma coisa muito forte de educar, de ensinar. E eu acho que na sustentabilidade essa questão da educação, do repertório, da informação é muito importante também. E o meu pai, que não podia deixar de ser, é um contador de história, né? E eu acho que uma das coisas que eu estou percebendo é que o contar a história é muito legal e muito rico. Se você não conta a história direito, você não envolve. E eu acho que você pode até transmitir uma mensagem racional que a gente entende aqui. Mas você se mobiliza quando toca seu coração, né? Então eu acho que meu pai me ensinou a contar histórias. E aí depois tem a minha vida e a minha experiência corporativa. Que eu acho que também, desde a Procter, onde eu trabalhei primeiro, que tinha todo um conceito de cuidado com as comunidades. A própria PepsiCo sempre foi uma empresa muito preocupada com a questão do entorno, das comunidades onde a gente opera. Já era visão, missão, valor da empresa. Mas eu acho que com a entrada da Indra no Wiki, a nossa CEO, ela faz uma coisa fundamental. Ela cunha um conceito chamado performance com propósito e ela dá materialidade pra ele. Ao fazer isso, ela junta todas as energias esparsas que estavam na organização como um todo e transforma isso num arcabouço teórico e estratégico. Amarra metas e processos debaixo desse conceito. E eu acho que cria um pano de fundo muito confortável pras pessoas falarem Ah, agora eu tenho respaldo pra fazer aquilo que eu achava que era certo. Mas que eu sempre tive um dilema se não tava colocando tempo e recurso na coisa errada. Já que o core não é esse, né? Então, eu acho que a entrada da Indra e a ideia de performance with purpose, ela é fundamental. Então, a coisa dos quatro pilares, onde performance é o primeiro pilar. E isso é uma verdade, tá? Assim, o mercado não perdoa. Então, o melhor que pode acontecer é você ter resultados extraordinários enquanto você tá tentando implementar mudanças desse porte. Porque senão, o questionamento do desvio de recursos de foco de energia da organização vai ser imediato. Então, assim, performance tem que vir em primeiro lugar até porque a geração do lucro gera o oxigênio necessário pra perpetuidade do negócio que viabiliza todo o resto. Então, assim, ele é prioritário e fundamental. E a gente tem que ter o olho nisso o tempo inteiro. Mas aí, ela constrói os outros três pilares de talento, de ambiente e de sustentabilidade humana, que basicamente é uma questão de mudança de portfólio, de aumentar o valor nutricional e o percentual dos negócios de maior valor nutricional no mix do nosso negócio como um todo. e cria essa ideia zona, né? Que é muito interessante. E eu acho que isso, pra mim, foi claramente um marco, assim, de falar Ai, que bom! Que bom que agora a gente tem um respaldo maior pra poder correr atrás de algumas coisas que eu sempre acreditei, mas vivi esse dilema interno. O que eu acho que a gente aprendeu nos últimos anos? Que não precisa fazer tudo sozinho. Eu acho que o poder das redes, ele realmente é transformador. É o que eu acho que a gente ainda não sabe como humanidade fazer e gerencialmente é como conectar a informação que está aí em algum lugar pra coletivamente resolver problemas nossos, da empresa, ou do país, ou do negócio. Acho que esse é o grande desafio. Como que a gente, né, mobiliza esse conhecimento e essa energia que está aí pra resolução dos problemas graves, grandes, que a gente tem. A gente criou um evento aonde a gente mesclou conteúdo que eu acho que é importante porque essa questão do repertório eu acho importante com experiência. Então, a gente fez algumas coisas interessantes. A gente teve o Fábio Barbosa falando pra gente. A gente teve uma série de livros que eram meio pensamento fora da caixa que todo mundo tinha que ler e pra forçar todo mundo a ler mesmo elas tinham que trazer insights do livro pro dia do evento. Então, pra ter certeza que todo mundo lia. Aí, no dia, a gente fez algumas coisas. A gente, foram três dias, na verdade, mas a gente foi pra Casa da Cultura Digital pra pensar em novos modelos de negócios, pra ver ao vivo. Sentamos ali pra ver, nossa, olha essa forma de organização completamente caótica e organizada ao mesmo tempo, de livre junção, né, você se agremia se você quer. Muito interessante pra gente começar a pensar que existem modelos diferentes daqueles que a gente tá acostumado. A gente foi pra Brasilândia e lá a gente teve duas experiências muito legais. A gente viu o conceito do Transition Towns, em que você vê no meio daquela favela, né, pílulas de inspiração pra mobilizar a mudança. E a gente lá conheceu o seu Quintino, que é um senhor que cuida de uma cachoeira. E a gente foi até a cachoeira. E quando você chega nessa cachoeira, a cachoeira é linda, tá? Porque tem cantareira aqui, tem brasilândia, o ambiente é lindo. Você vai chegando perto da cachoeira e é um cheiro, é um insuportável, que você quase tem que usar máscara quando você vai chegando. Porque tem tudo quanto é tipo de detrito e dejeto que é jogado em algum lugar e que vai terminar nessa cachoeira. E o seu Quintino tá ali mobilizando as pessoas e ele tem uma fé absoluta que ele vai recuperar essa cachoeira e ele faz mutirões e tal. E ele soltou uma frase no meio daquele, daquela vivência ali, que ele falou, eu, então, eu tô tirando fotos dessa, eu tô trazendo as crianças aqui pra cachoeira e tô filmando e tal, porque quando ela tiver recuperada 100%, a gente precisa ter uma memória do que aconteceu pra que nunca mais aconteça de novo. E essa fé inabalável dele e, ao mesmo tempo, a vivência com aquela realidade horrorosa de cheiro, assim, mobilizou todo mundo, entendeu? Aí você olha e fala, tá bom, vamos olhar pra Política Nacional de Resíduos Sólidos com outro olhar. Vamos entender, né? Vamos experimentar isso daqui de outro jeito. Então, essa vivência foi muito rica. E aí a gente terminou em Inhotim. A gente foi pra Minas e ali um pouco a ideia era, você não precisa estar em Nova York pra ter coisas world class, entendeu? É uma questão de escolha. A gente pode ir atrás de excelência, a gente pode ir atrás do melhor que há, a gente pode ir atrás da beleza, né? E em Inhotim não tem lugar melhor pra se inspirar do que em Inhotim, né? E aí a gente fez todo o workshop lá e foi muito interessante, assim, porque eu tinha esse discurso há um tempão, mas ele era tão racional, né? E não passava. E eu saí de lá com 15 pessoas convictas. Absolutamente convictas e com uma crença e um brilho no olhar, porque eu acho que ali você consegue perceber que, através do trabalho que a gente faz todos os dias e que te traz prazer pessoal e realização pessoal e crescimento profissional, você também pode fazer parte de algo muito maior, que é mudar o mundo, né? É mudar a forma como as coisas são feitas. E eu acho que isso traz uma energia e uma convicção nesse propósito. E aí voltando pra Indra, né? É... Ah, que é! É sensacional! Então, foi aí que eu me virei, que eu me transformei, assim, definitivamente numa lover, assim, da ideia. Se você não tem... Eu acho duas coisas. Se você não tem um discurso de cima pra baixo, é impossível que as pessoas ajam dessa maneira, não é. Até porque eu acredito muito na responsabilidade do indivíduo por suas ações e a informação tá aí. Ninguém vai falar não faça de uma forma sustentável, entendeu? Mas eu acho que sim, de novo, do mesmo jeito que a Indra facilitou minha vida quando ela cria esse arcabouço, eu acho que é óbvio que ao eu definir uma linha onde esse tema é importante dentro da empresa, cria esse mesmo arcabouço pras pessoas se comprometerem. No meu caso, tá bem mais fácil, tanto porque em cima eu tenho, né, inspiração e o arcabouço, e no time de sustentabilidade, eles produzem conteúdo, entendeu? Eu nem preciso cobrar, é uma área muito apaixonada, que tá sempre à frente, né? E aí o que eles precisam é que eu compre e ajude a apoiar e remova os obstáculos, que tem sido o meu papel. Mas eu acho que sim, tem um papel a liderança, mas eu acho que, de novo, somos individualmente líderes das nossas ações também. O olhar de aprendiz é uma coisa que a gente não deve perder nunca, porque o maior erro que você pode cometer é achar que você já sabe tudo. E esse olhar ingênuo de aprendiz te traz uma sede de conhecimento que te levam pra frente. Eu acho que na questão da sustentabilidade, principalmente, as respostas não estão todas, não estão aí ainda, né? A gente tem que buscá-las. Então, essa questão do aprendizado, eu diria, constante, é fundamental. Eu acho que tem uma questão de valores pessoais, pratique o que você prega, né? Tente praticar, pelo menos, se a gente não é perfeito, mas pelo menos vai buscando se melhorar ao longo da vida, né? Tenha um processo de conhecimento pessoal importante. Colabore, trabalhe em rede, seja aberto. E eu acho que, por que não, desenhe para a sustentabilidade. Comece do zero, ainda mais se for um jovem executivo numa empresa, mas um jovem dono de um pequeno negócio ou de um negócio. Aí, pô, desenha para a sustentabilidade, já começa do zero assim. É muito mais fácil. E eu acho que, por que não, desenha para a sustentabilidade, já começa do zero assim. E eu acho que, por que não, desenha para a sustentabilidade.